Didi Lacoste, você pode procurar na loja Edição limitada, é os criar que importa Nós é o teu comédia, faz fofoca Guri vs Black, semifinal Acorda Blackzinho, acorda rei da revoada The King of Revoation Está no ar, mais uma semifinal Guri ataca, chora papai Hey Black, comigo dialogue Eu pulei no seu bloco, pode me chamar de Black Block Anarquizando, por isso agora sem hipocrisia Bom dia, flor do dia, sua surra de bom dia Cê não tá entendendo, rapá Eu te bato com rima improvisada que vai te fazer acordar Por isso, hum, eu sou tipo o D'Artagnan Você não entende, mano, pede ajuda pra turma Enquanto senta no divã, eu sou o café da manhã Cê não tá compreendendo, por isso vai além Eu sou tipo a pessoa que tem toda a força Mas não é com espada, é microfone, é R-Man Mas agora não pode rir de mim, não, man Você não entende que eu sou antigo, igual Walkman Clássico, estático, é como você fica Mas agora, diante de mim, você só trupica Essa é a dica Sinceramente, mano, esse cara não manda bem Chegou contra o Black e falou de Walkman Você é de aplicativo, por isso que isso é lock Você não é alquimé, é só rima de walkie-talk Por isso que o Black aqui é walkie-lacachoque Quando você não pega, você não faz hip-hop Aqui não sou rimé, minha rima nunca para Rimé, Black rima, e rima é o na sua cara Não entendeu que é rima, é o na sua cara Sem viagem, aqui é a realidade Aqui é só maquiagem Por isso que agora, rimando, eu sou cruel Você maquia a voz, Black maquia a véu Por isso que eu faço essa rima artística Fazendo esse freestyle agora nessa pista No quesito freestyle, o Black é psicanalista Desfazendo todo esse padrão elitista Tá, porra Ai, 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 ai Guri atacou, Black respondeu É o primeiro round da segunda semifinal da noite BBBDA 249 Viu? 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 Chega Ó, o Bob é remixado, viu Toma E aí, gente Virado no Jiraya Blackzinho Situação tá Falei assim, ó Black só tá O espírito, velho O espírito dele sabe rimar, velho Tá ligado? Falei da tatuagem no pescocinho Que você tá virado pra ela Com a câmera pra ela Falei da revoada Que você foi Com nós É? Tá bom Tem que ser sincero Galera de casa, Black Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Black Recomece, filho Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Ei, ei Simonsílio tá na casa Black vem agora elaborando esse ataque Aumenta seu nível, aperta até cansape Só que na verdade não é sap, é siupo Porque na verdade na rima se não me ouve Se aperca treca sap E eu rimo de fato De sap pra blackout, blackout F4 Mas calma, mano, que eu rimo e sou cruel Blackout F4 contra o alt-del Aqui não é del Eu sigo e tô firmão O delta cê já tem, só faltou variação Por isso, camarada, que eu sigo Sem destas tá Mantendo essa rima aqui pra contestar Sacou, mano, é que sua chance aqui delete Black faz o freestyle, sou Black Panther Se você quiser até a tecla Entra minha rima que já voa no naipe Alex Hunter Nossa senhora, velho O cara navegou por 10 temas diferentes E aí, Yuri É o spin do Albert Einstein Vai, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, 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 ei Sem maquiagem, nem maquiavel, tô bélico E você não entende que hoje eu vim maquiavélico Pois você não preza o ditado Erro 404 e teu talento não foi imprimido Encontrado Então aqui você não arruma nada Fazendo rima de PC nessa caminhada Então ava, melhorar Sua rima é avaste Mas infelizmente ameaça não detectada Então não arruma nada Eu sou tipo um vírus Mas não do Ipiranga Não é hino nacional Entende? Por isso que agora se vão os filhos Na minha frente infelizmente você toma um pau Você fala várias fitas de PC Pelo amor Eu sou seu processor Sem processador Por isso que infelizmente eu te causo dor No final dessa noite você pede por favor Então agora, homens fracos eu nem ouço Pra mim é que nem origami Dobre e guardo no bolso É nóis Então toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele Segundo round da segunda semifinal Black atacou o guri e respondeu Quem leva essa Hein? 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 Bora 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá, a revoada foi foda, hein Black Vamos ver, vamos ver E aí, beleza Diego? Tranquilo pai, tô vendo tudo aqui que aconteceu, beleza? Galera, foi com Black Jurados em 3, 2, 1 É terceiro round É terceiro round Quem começa é Black no ataque DJ no França, a sorte tá brava, moleque Quero ver um round da hora, hein Quebradinha Bem pesado, bem pesado Boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte Uh, 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 uh Quero ver, 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 quero ver Mas cê já pega o ataque contra o black e toma um baque Porque eu rimo de monte, não é sapo, tá no sope Suas ima que é de shop, você é miss de teclado Eu sou psicologia das fontes Ei, claro que eu sou de teclado Por isso é que eu tô sem limite Rodando nessa city Cê me deu limite quando eu olhei Meu freestyle é um hit Claro que eu sou de teclado, sampleio e faço um beat Mano, cê sabe que fazendo freestyle vai se ampliar Só que na verdade cê fez feio Sua visão aqui nunca que vai ampliar Faço freestyle, meu mano, por isso que agora cê não desencanta Tem uma bandeira em todo teclado Então por que bandeiras você não levanta? Porque eu não quero, eu sou minha própria bandeira Sem estribeira, minha rima é mais verdadeira Por isso que agora sua boca cala E calo que eu não amplio Pois a verdade se esconde nos detalhes A verdade se esconde nos detalhes Faço freestyle que você pensa Você errou no detalhe do freestyle Esse detalhe aqui fez toda a diferença Sinceramente, mano, fazendo freestyle por isso converte É que o caso aqui não é teclado Mas a sua chance de ganhar da LED Nossa, mas é tão manjado Não entendo, tô sorrindo O que que tá acontecendo, Black? Você já foi melhor, ainda tá dormindo Vê se acorda, filho Por isso agora faço zelo Fred Gruger na tua frente Causando teu pesadelo Sinceramente, fazendo freestyle eu sigo que a rima sem graça Se é Fred Gruger porque tá no sonho Padaria e movendo a massa Faço rap que é pesado humano Por isso que esse é o domínio Move a massa na padaria E o governo move massa de extermínio Não, eu sou Fred Gruger por outros motivos Por isso que você se fudeu De tanto perseguir o sonho dos outros Acabei esquecendo do meu Vê como que isso daqui funciona Por isso agora, mano, me acompanhe Você é Jason, tem medo de água E teu terror é a tua própria mãe Meu pai amado Chuva de ataque e resposta Argumentos, monstros, referências brabas É, meus amigos Dá um nó na mente, né, velho Quem que você votaria? Hein? 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 Jurados estão com... Né? Não passa uma agulha Tá lacrado a botico Muito obrigado, D.W. Matos Valeu, Tune Junior Valeu demais E aí? Galera de casa foi com o Black Jurados, 3, 2, 1 Gurina grande final Da BDA 249 De De LaCoste Você pode procurar na loja Edição limitada é os criar que porta Nós é o teu comédia faz fofoca E aí? E aí?